Você percebe, queridos, se existe lei moral, mesmo que o cara não tenha a Bíblia, o cara não tenha a Bíblia, nunca leu a Bíblia, o criador, o legislador da moralidade, ele escreveu lá no coração, não mate, não estupre, não faça sexo com a sua mãe e tal, e não roube. Nós não podemos dizer que todos os índios vão se perder, a Bíblia não diz isso. Óbvio que não existe caminho para o céu sem Jesus, mas Deus não revela-se só pela pessoa de Jesus. Você quer ver um exemplo? Romanos 1,20, diz que uma das formas de Deus se revelar para pagãos, Deus tem duas formas especiais de falar ao coração dos pagãos, a natureza e a lei moral implantada no coração. A natureza é mencionada em Romanos 1,20 e a lei moral em Romanos 2,14 e 15. São dois textos interessantes para você ver que Deus tem outras formas de revelação. Então em Romanos 1,20, Condenando a idolatria, Diz assim, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas, tais homens são por isso indesculpáveis. Então você percebe? A natureza revela que existe Deus. Então o indivíduo que não quer crer em Deus, ele é indesculpável. Porque a natureza grita aos ouvidos de quem quer ouvir. Agora, quem não quer ouvir, ele tapa os ouvidos, não adianta. Só que além de se revelar pela natureza, Deus se revela pela lei moral. E isso aqui é um argumento muito forte que nós temos, inclusive para mostrar a lógica da existência de Deus. Por exemplo, Romanos 2,14 e 15 diz assim, Quando, pois, os gentios, Quem são os gentios? Os pagãos, não é? E aqui podemos incluir tribos indígenas. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não têm a lei de Moisés, não têm a Bíblia escrita, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, veja que análise interessante. Ele diz assim que o gentio, que não tem lei, e segue a lei mesmo assim, isso mostra que ele tem a norma da lei gravada no seu coração. Você quer um exemplo? Existem as exceções, mas no geral, você pode perguntar para um ateu, para um cristão, para um muçulmano, para um índio, para um espírita, se é certo fazer sexo com a mãe. O que todos vão dizer? Que não é certo. Então, como que eles sabem que não é certo? Porque existe uma lei moral escrita no coração do indivíduo. Essa coisa que dizem assim também, por aí que eu ouço na mídia, ah, os bandidos são vítimas da sociedade. Isso é diabólico, à luz da palavra de Deus. Porque até o pagão tem a lei moral implantada no seu coração. Você percebe, queridos, se existe lei moral, mesmo que o cara não tenha a Bíblia, o cara não tenha a Bíblia, nunca leu a Bíblia, o criador, o legislador da moralidade, ele escreveu lá no coração, não mate, não estupre, não faça sexo com a sua mãe e tal, e não roube. Ah, e é vítima da sociedade. Isso é o diabo que quer que você pense desse jeito. O diabo que usou Karl Marx para escrever essa baboseira. Entendeu? Então, seja bíblico. Você tem que ser bíblico. Você não tem que ser marxista. Você tem que ser bíblico. Se você não se comprometer com a Bíblia, aí eu não posso garantir o seu preparo para a volta de Cristo. A minha irmã se suicidou com depressão e não conhecia Jesus. Ela pode não ser salva? Primeiro, minha irmã, eu lamento muito mesmo por isso. Eu sei que é uma dor terrível perder um familiar. Eu já perdi familiares. Agora, imagine perder um familiar quando ele tira a própria vida. Deve ser uma dor pior ainda. Então, eu peço nesse momento que Deus conforte ainda mais o seu coração e ajude a você e a sua família a conviverem com isso. Até o momento em que quando Cristo voltar, ele vai dar a vocês as respostas que vocês precisam. Caso ele não as dê em vida mesmo. Nesta vida mesmo. Agora, a Bíblia não ensina realmente que o suicídio é determinante para a perdição de uma pessoa. Isso é uma crença que não é bíblica. É um mito. Porque nós percebemos quando fazemos um estudo das pessoas que tiraram a própria vida na Bíblia, nós vemos que aqueles que se perderam se perderam não por causa do suicídio, mas porque rejeitaram a Deus. E nós temos um exemplo de uma pessoa que atentou contra a própria vida porque ele disse o seguinte em Juízes 16 morra eu com os filisteus e ele empurra as colunas do templo do deus Dagon esse homem é sanção e diz o texto bíblico que ele morre junto com eles e mata mais gente na sua morte do que na sua vida. Então ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele estava matando ele mesmo também com aquela atitude. Só que nós vemos sanção na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, 32. Então é impossível imaginarmos que o Espírito Santo tivesse dado um vacilo e tivesse colocado na galeria dos heróis da fé um perdido. Então se o Espírito Santo ao inspirar as escrituras ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever Hebreus coloca sanção na galeria dos heróis da fé pode ter certeza sanção teve um arrependimento sincero dos seus pecados e o suicídio não foi determinante para a perdição dele porque Deus não julga ninguém por atos isolados. Mateus 16, 27 Apocalipse 22, 12 diz que o juízo é segundo as suas obras no plural. Então Deus não julga ninguém por atos isolados. Então a sua irmã pode ser salva? Claro que pode. Agora você disse que ela não conheceu a Jesus. Bom, aí depende. Se ela não conheceu a Jesus mas de alguma forma ela teve uma revelação de Deus e ela viveu de acordo com esta revelação o sangue de Jesus pode colocá-la no reino dos céus. Agora se ela rejeitou Jesus aí realmente infelizmente não há salvação porque oportunidade de salvação após a morte não existe só em vida. Tá ok? Mas alimente a esperança de que Deus pode ter se comunicado com ela de outras formas e vive em paz meu irmão com a certeza de que Deus quer o melhor para você e para a sua família. e para a sua família